E isto aí, você está sintonizado no canal do YouTube do Eliezer Evangelista. Muito bem, eu quero dizer a você, ou desejar-lhe um bom dia, ou ainda um boa tarde, ou ainda um boa noite. No momento que você for assistir, receba essa saudação, tá certo? E eu quero também deixar, antes de postar exatamente o que tem a postar, eu quero dizer a você que você não se esqueça, ou não deixe, de se inscrever abaixo desse canal. Você verá, quando o vídeo estiver rolando, você vai ver que abaixo, em algum local, você vai ver a palavra inscrever-se, em letra vermelha, possivelmente. Aí você clica em cima dessa palavra, e você vai se inscrever neste canal. Você também pode dar um like, dar um joinha, isto é, clicar naquele polegazinho para cima, que gostou, caso você tenha gostado, de fato, né? E também você pode fazer comentários, né? E sair o comentário no vídeo, se você estiver no celular, você deve entender que você vai subir toda a tela para cima, com o vídeo rolando, você sobe, lá no finalzinho, você vai ter um espaço de comentário, você escreve aí no seu Android, certo? E você pode também compartilhar esta ideia, compartilhar este vídeo, para que aqueles que, de repente, não saibam de alguma coisa, que tiveram você informado aqui, alguma coisa, que possa saber, né? E aqueles que já sabia, apenas para relembrar. Eu vou passar aqui agora, mostrar a você, é como é que você passa o contato de alguém, algum contato seu, para uma outra pessoa que estiver interessada, né? Você tem um contato de uma pessoa, aí alguém tem, ó, passei o contato de fulano, aí você vai, para você não ter que pegar uma canetinha, marcar, marcar no outro canto, você, ali mesmo, diretamente, da janela do WhatsApp, você acessa, como eu vou mostrar aqui agora. Veja lá. Clicando aqui, no ícone do WhatsApp, digamos que eu vou procurar aqui, o meu outro e-mail, ou seja, o meu outro WhatsApp. Digamos que alguém estivesse, querendo saber, qual o meu outro número alternativo, aí, eu, de repente, tivesse esquecido, ou mesmo não quisesse procurar, assim, para digitar, eu apenas iria localizar o meu outro nome aqui, vou mostrar para você, por exemplo. Aí tem, Eliezer, claro. Pronto. O meu outro número alternativo, que esse número nem sempre eu estou acessando, mas fica arquivado, né? As mensagens que vêm para mim. Pois bem. Aí eu clico aqui. Pronto. Eu acessei o meu contato. E agora, eu vou lá, e vou passar ele para a pessoa que estava querendo, né? Suponha-se, né? Suponha-se, que tenha sido para mim mesmo o meu número alternativo, mas eu queira participar para mim mesmo. Então, eu vou aqui, localizei, e clico. Pronto. Aí aqui, é só eu clicar nessa setinha aqui, e enviar. Pronto. Aí tem enviar contato. Aí eu aqui confirmo que foi enviado desse Vzinho, desse seto aqui embaixo também, verdinho. Aqui. Pronto. Então, significa que eu enviei para mim mesmo, quando eu digo para mim mesmo, eu digo para o meu número alternativo, o meu contato. Então, isso poderia ser outra pessoa que pedisse, eu ia lá acessar, né? E faria o envio. Eu vou tentar repetir, né? Pode ser que eu não tenha sido claro. Aí eu vou, eu vou voltar até ela, eu vou repetir. Porque se tiver alguma coisa que se corrigir, aí já, você já, para o tempo agora. Pronto. Eu abri aqui a janela do Zap. Então, eu estou conversando, eu vou abrir, tipo assim, a minha janela, quer dizer, o meu outro Zap aqui. Eu tenho aqui, Eliezer Claro. Cliquei aqui, né? Faz de conta que esse Eliezer Claro fosse outra pessoa. Aí, essa pessoa está conversando comigo aqui, tal, tal, irmão, me passa aí o contato de fulano, de Eliezer Claro, por exemplo. É só um exemplo aqui, né? Aí eu pego, tá certo, eu clico aqui embaixo, nesse arquivo aqui, é aqui onde você digita, tem uma câmerazinha, e tem esse, isso aqui, esse ícone de arquivo. Aí você clica nele, aí aparece aqui, documento, câmera, galeria, áudio, localização e contato. Você clica aqui em contato, pronto. Aí aqui, você clica aqui em cima, nessa lupazinha aqui em cima, do lado direito superior, que é para digitar a letra, para localizar a pessoa, né? Eu vou aqui, Eliezer Claro, já apareceu lá em cima. Aí eu clico no contato, tá lá o contato, eu vou aqui, tem essa seta verdinha aqui embaixo, a seta é branca, não é a bolinha verde, eu clico nela, para enviar, aí aqui embaixo, tem novamente, a seta branca, na bolinha verde, para confirmar o envio, eu vou enviar. Pronto. Pronto. Então, você está vendo aqui, no primeiro exemplo, foi enviado, e agora no segundo, eu fiz, talvez com mais precisão, o segundo, que eu tenha mostrado, de uma forma diferente, no início, talvez sem explicar melhor. Aí no segundo aqui, você pode entender melhor, como de fato, é o proceder, para a gente passar o contato, de alguém que estiver na nossa agenda, claro, né? Alguém que é o contato, de alguém que tem a nossa agenda, a gente passa, naquela janela que está conversando, dessa seguinte forma, tá certo? Então é isso, esses dois exemplos aqui, quase, praticamente diferentes do outro, um pouco, mas, espero que tenha dado, para você assimilar, e que possa, quando alguém pedir um contato, na hora que você estiver teclando no zap, você já vai diretamente, faz o procedimento, sem ser preciso, procurar o contato, pegar uma caneta, escrever, e digitar o número, ponto a ponto, e para o teclado virtual, não precisa, não, aqui mesmo, se o número estiver salvo na agenda, você já vai diretamente assim, agora, se o número não estiver no seu celular, estiver no outro canto, aí você que vai pegar, anotar, vai trazer, vai escrever, é diferente, mas se estiver na sua agenda, você vai direto assim, e aproveita o cenário, e aproveita a tecnologia, tá certo? É isso aí, bom dia, boa tarde, boa noite, e não esqueça de dar um like baixo, de inscrever-se, lembre-se, lembre-se que, por exemplo, para cada canal, só é necessário, uma inscrição, agora, para cada vídeo, merece um like, merece um comentário, e merece um compartilhamento, agora, o canal em si, se você só se inscreve uma vez, ok? Fica essa dica, e aproveita, inscreva-se abaixo, curta, dê um joinha, comente, e compartilhe, tá certo? Bem-vos-vá!